Bolsonaro revela inquérito da Polícia Federal sobre invasão ao sistema do TSE. Olá, eu sou Tamiris Andrade e este é o nosso E-Notícia com os principais fatos desta quinta-feira. Baixe nosso aplicativo disponível na Apple Store e no Google Play e receba as melhores notícias do dia. Na noite desta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro mostrou um inquérito da Polícia Federal sobre uma invasão ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral em 2018. O documento aponta roubo de informações e acesso a diversos dados. A revelação foi feita ao lado do deputado federal Felipe Barros, relator da proposta de emenda à Constituição do Voto Impresso Auditável na Câmara. Após apresentar o texto, Bolsonaro disse ter certeza de que venceu o pleito no primeiro turno em 2018. Confira em nosso site os documentos completos e uma ampla cobertura política. Após a revelação do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro se manifestou. Em suas redes sociais, o parlamentar defendeu uma CPI das urnas eletrônicas. Eduardo afirmou que já está preparando o pedido de abertura da CPI. O parlamentar disse ainda que o relatório da PF revela a necessidade de mudanças no sistema eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu incluir o presidente Jair Bolsonaro como um dos investigados no inquérito das fake news. A decisão atende a um pedido feito pelo Tribunal Superior Eleitoral e aprovado por unanimidade pelos ministros. Com a decisão, Bolsonaro será investigado por supostos crimes cometidos devido à disseminação de informações falsas e ainda por ataques que teriam sido feitos contra as instituições. Em sua decisão, Moraes pediu a transcrição da live feita por Bolsonaro na quinta-feira passada, quando o presidente falou sobre as urnas. O senador Ciro Nogueira tomou posse como novo ministro da Casa Civil do Governo Federal. A cerimônia aconteceu nesta quarta-feira no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro elogiou o novo ministro e disse que a posse é uma demonstração do aprofundamento do governo com o parlamento. O senador afirmou que atuará como amortecedor de Bolsonaro a quem chamou de timoneiro. Ciro Nogueira foi definido como ministro no final do mês passado em uma pequena reforma ministerial. Com as alterações, o general Luiz Eduardo Ramos passou para a Secretaria-Geral da Presidência da República. Já o Onyx Lorenzoni assumiu o Ministério do Trabalho e Previdência. No encerramento do skate nos Jogos de Tóquio, o Brasil conquistou mais um pódio. Pedro Barros ficou com a medalha de prata no skatepark com a nota 86,14 na final e ajudou o Brasil a subir ainda mais no quadro de medalhas da Olimpíada. O ouro picou com a Austrália e o bronze com os Estados Unidos. Com o pódio desta quinta-feira, a modalidade chegou a três conquistas nos Jogos de Tóquio, se tornando um dos carro-chefes do Brasil no Japão. Esses foram os destaques do Pleno News. Continue nos acompanhando e até mais! Tchau, tchau!